A Clot e a Adidas continuam numa missão conjunta, dando vida nova para algum dos grandes clássicos da marca das três listras. A história começou com o Superstar, que ganhou um visual parecido com o de um sapato, e agora o Gazelle Indoor aqui também lembra um outro tipo de calçado. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa criação aqui, de Clot e Adidas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Zickers BR. Para você que ainda não nos conhece, prazer, eu sou o Gerson. Eu sou o Douglas. E aí, antes da gente começar a falar, já curte o vídeo, assina o nosso canal se ainda não assinou, ativa as notificações, porque hoje nós vamos falar sobre um calçado que... você conhece as espadrilhas? De nome pode ser que não, mas certeza que você já viu algum calçado, aquelas laterais e a sola marcada pelo uso da trama de palha, né? Essas foram as inspirações de Edson Chen, da Clot, que, enfim, usou tudo aí que absorveu nesse novo lançamento, em parceria com Adidas, que vem dessa caixa, e a gente vai abrir agora pra mostrar pra vocês do que estamos falando. E aí E aí É da Espanha e da França que a gente vai abrir agora. Que vem os primeiros registros de espadrilhas que se tem notícia, apesar de existirem vários outros calçados semelhantes mundo afora. O nome que usamos aqui é, inclusive, de origem francesa, mas a versão espanhola é bem mais familiar pra gente. Qual que é, Gerson? Alpargatas. Vixe, essa é conheci. Popularizada por designers como Yves Saint Laurent, essas alpargatas sempre se caracterizaram pelo uso de fibras trançadas em seu solado, E esse é um dos principais elementos que Edson Chen e sua Clot tomaram emprestado e aplicaram aqui nesse Gazelle. É, dá pra ver que o design do tênis tá quase intocado, né? Assim, a grosso modo. Mudando mais o uso de materiais e da construção em si, né? O cabidal, que apesar de também ter sido feito grande parte por essas fibras trançadas, mantém um painel com um notebook bem caprichado aqui no famoso Teton e também nos passadores dos cadastros, né? As vezes as laterais aí é onde a galera já começou a se inspirar bem mais, né? E usou esse tipo de, tipo uma miçanga, né? Deu esse toque especial aí, delas enfileiradas, feitas à mão, de acordo com Adidas e Clot, e talvez seja o grande ponto desse tênis, assim, a grande diferença visual do modelo tradicional. Apesar de que, pra mim, a silhueta em si, assim, o famoso shape do tênis tá bem diferente, né? É, ele deu uma... Como eu posso dizer, ele parece que perdeu a estrutura, né? E aí perdeu as formas também até, né? É, eu acho, assim, essa... Ele ficou muito inclinado aqui, né? Na parte do calcanhar. Mesmo sendo um Gazelle indoor, acho que a grande diferença visual é que ele não ganha... A lateral dele não ganha o solado aqui, o solado do indoor. E não é só a parte de baixo, né? Ele é como se fosse uma caixinha que o cabedal encaixa em cima. E aqui, nesse caso, não. É só a placa inferior aqui mesmo. E a lateral traz aí essas palhas, né? Que também sobe aqui pra algumas partes do cabedal. E aí, de acordo com a posição do cabedal, ela muda um pouquinho a trama. Acho que até por essa questão aí que a gente falou estrutural, que ele ganhou essa palmilhona aqui, né? Bem rechonchuda, né? Bem rechonchuda pra dar uma sustentação melhor no pé aqui, já que ele é bem alpargata mesmo. É, muito. Totalmente. E assim, uma coisa que dá impressão quando você olha pra um tênis desse tipo, ou pra um alpargata, é que se você pisar numa poça, você vai sair com o pé molhado, né? Mas acho que aqui não acontece isso, já que a gente tem uma sola de borracha aqui, promete dar uma segurada. É que aí tirando a palmilha, né? Como você mesmo mostrou... Até tentei tirar, mas eu não consegui. A sola do Gazelle Indoor, ela tá mantida aqui, ó. Eu falei que por fora não dá pra ver, porque por fora a gente tem a região, né, coberta pelas palhas, mas a sola tá aqui dentro. Então se a poça for baixinha, eu acho que você vai só molhar a parte externa aqui, e talvez tenha um problema no futuro, aí um fundo, um bolor, sei lá o quê. Mas eu acho que o seu pé aqui dentro não. Agora, se ela for um pouco mais alta, essa trama aqui, ela tem um tecidinho por cima. Se ela atingir a trama aqui, aí já é, aí não vai ter jeito. Mas é que a impressão que dá é que qualquer molhado vai chegar no teu pé, e acho que não vai acontecer isso. Acho que não. Ele tem também um corinho aqui na parte de trás, pra dar esse acabamento aqui final, né? Então, tênis aí, são tênis bem desconstruídos, assim, geral mesmo. E a gente falou dos painéis de camurça que você mantém, mas alguma coisa que se mantém completamente igual ao original é escrito a Gazelle aqui no painel lateral. A etiqueta aqui parece que ela diminui um pouquinho também na geometria dela. É, atrás eles... os calcanhares são diferentes. É, são um pouquinho menores, aí aqui clote lá, adidas. A língua não tem nada, não tem nenhuma etiqueta, nenhuma inscrição, nem nada. E por trás a língua é de lona mesmo, né? É bem simples. Continuando na palmilha, cara. Poucas vezes eu vi uma palmilha com essas paredes aqui tão altas na parte da frente, né? Geralmente é no calcanhar e aqui elas... Mas essa aqui é uma palmilha mesmo, uma verdadeira caixa pra você colocar seu pé aqui, ó. Eu acho que é pra proteger da borracha. Porque a borracha tem a costura meio sobressalente aqui, né? Então ela machucaria o pé. E aí o cadarço 5 vem passada assim, essa corda aqui, bege, né? E traz como opção esse azul bem adidas origens, que é o azul que tá na palmilha ali. Vai dar um contraste assim, é inesquecível no cabedal. Você passar o cabedal bege com esse cadarço bem azulão aqui. Acho que essa questão das três listras com as miçangas, acho que é a parte mais controversa, vamos dizer assim, desse modelo. Ousada talvez, né? Ousada. Imagino que muita gente vai gostar bastante da ideia, outros nem tanto. Mas o fato é que é uma solução aí, uma decisão estética que o Edson Shein e a Clot deram pra esse Gazelle aqui. Além dessa questão toda que a gente já falou que tá no cabedal e nessa entressola toda trançadinha aqui, certo? Certo, acho que duas coisas que goste ou não do resultado, a gente tem que deixar aqui claro que é a criatividade, né? Até onde a Clot pensou em levar o Gazelle e a permissão da Adidas em mudar a estrutura do seu clássico, né? Então, o resultado aí vai de cada um gostar ou não gostar, mas acho que essas duas partes merecem o destaque por ter pensado e chegado a esse acordo do modelo. E a gente já falou isso aqui em outras vezes, outras ocasiões, um tênis que já tem tanto tempo, tanta história e tantas versões, não há problema em ser retrabalhado e fazer uma totalmente diferente das demais, certo? Certíssimo. E aí, pra você que gostou e que vai querer garantir o par, as vendas dele já começaram no último dia 14 de junho e cada par custa R$ 1.100,00, né? R$ 1.099,99. Lá no app da Adidas, o Confirmed, você consegue garantir o seu parzinho, certo? Certo. O aplicativo tem bastante conteúdo legal de coisas da Adidas. Ah, é verdade, além de sua compra, né? Além de servir pra fazer as compras, ainda tem bastante coisa legal de Adidas no aplicativo, é bem bacana. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui sem pular. Não esqueça de assinar o nosso canal, curtir esse vídeo, também ativar as notificações, siga o ZikersBR em todas as redes sociais, acompanha o nosso podcast também. Toma bastante água, atentar aí um momento de felicidade, também concentração plena, porque é muito bom. Depois disso, eu só posso falar. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.